YouTube do NBB, vai começar a Copa Super 8 pra 1, 2, 3 Minas e Corinthians. Renan Leis e Mãozinha na disputa, bola no alto. Contra o Timão, aqui pra vocês é a Copa Super 8, primeira aposta de bola do Corinthians com Mãozinha. Uau! Já começa daquele jeito. Olha como ele veio, a primeira bola do jogo. Já classificaram Franca, Flamengo e São Paulo pra semifinal. Aí o Mike, ele tem bola de 3, Mike! Uma bola de 3 do Mike que conhece bem esse ginásio, né? Vestiu a camisa do Minas na última temporada, o Minas é o atual campeão do Super 8, o Mike também, né? Então, e o Sheck? O Sheck Johnson Sr. A competição, o Queiroz e o Mike são atuais campeões pelo lado do Minas, né? Pra quem acredita na lei do ex, gosta muito dessa bola. A torcida grita a defesa, pede defesa pra sua equipe. Recebe lá fora, o Timão, aí o Mãozinho, olha pra sexta, Mãozinha! Alexei Borges. O Minas sofreu com a lesão do Alexei, que tá de volta e tá jogando muita bola. Ele vai lá dentro, Alexei, sexta e falta! Mostrar pro treinador que ele poderia ter sido o melhor aproveitado, tem todo esse tipo de coisa envolvida. Vezaro com Wesley BH, vai lá dentro, sofre a falta e dois lances na conta também. A bola acabou escapulindo, vem contra-ataque da Tempestade Mineira. Passa e chega no Felipe Vezaro! Ele gosta, bola tripla! É um gatilhaço o Felipe Vezaro, um dos melhores aí no spot-up chute, né? Nesse chutinho paradinho. Olha que bolão! Sobe, não encontra nada. Pega o rebote ofensivo, o Alexei, que serve o Shaq Johnson Sr. Dois pontos mais na conta do Minas. Segura, esse é o da volta. Tem o tapinha providencial bater na carteira dele. Contra-ataque do Vezaro, vem ponte aérea. Deu certo! Primeiro jogo das estrelas em BH. Está por vir, daqui a pouquinho mais informações pra vocês, hein? Aí o Shaq Johnson Sr. na habilidade, sexta e falta. Edwan, falta e sexta. Não cai, fica com rebote o norte-americano Johnson Sr. A marcação é do Gabi Campos. Corta-luz do Paranhos, também entrou agora, vem ponte aérea! Cavalo! Muito enterrada, né? Vem martelada. É isso. Shaq Johnson. Está de movimentação da sua equipe, ele vai pelo meio, Shaq Johnson. Impecável! Solta pra fora o passe no Gabi Campos. Ele tem habilidade também, chama pra dançar agora o Paranhos. Tem troca na marcação do outro lado, lindo passe pra mãozinha! Do primeiro período, Alexei Borges ficou no ar. O rebote do Paranhos gigante. Tem toco nele do Rojas e o contra-ataque pro Corinthians. Gabi Campos pra mãozinha, sobe pra dois pontos mais. De três, ficou curto, tava apertado pelo cronômetro. Finalzinho de primeiro período. Vem Paranhos. Busca espaço contra o Rojas. Gira na marcação, sobe, que bolaça! Chegando, tomando a posição ao Thomas. Da volta, Thomas na individual. Acabou tirando de lá o Renan Lenz. Valeram os dois pontos, né? A bola já tava caindo. Vamos nessa. Começo de segundo período. Um, dois, três, Minas e Corinthians. Vantagem segue. Nossa, que bola! Que drible! Que jogada! E o Uncle Breaker soltou o passe com o Paranhos. Não aproveitou a linda assistência. E fornece também o contra-ataque pro Corinthians. Mãozinha, sobe na marcação do Renan. Fácil parar o Thomas em transição. Assim, olha a batida de carteira. Ih, derrubada de bola, Daniel Onwani! Martelou, martelão, 30-28. Começa tudo, já monta sua defesa, a equipe do Timão. Jogo de uma posse de bola, 30-28. Alexei Borges na habilidade. Vai pelo meio, Alexei! Que bolaça! Como ele acelera e explode no meio do garrafão. Troca de mão e finaliza. Que bolaça! Que leitura de jogo! Fadiano roubou a bola e deixou escapulir. Zach Graham sozinho. Já restabelece a defesa da equipe do Minas. Daniel do outro lado com o Zach Graham. Parou, arremessou o Zach Graham! Pra virar o jogo, o Timão! Frente, 33 a 32. Zach Graham. Tem step-back, bola tripla! Shaq Johnson, o senhor! Bola de três do 1-2-3 Minas. Zach, olha pra sexta, mas serve o passe. Pra fora, bola do Landeira. De três, não cai. Rebote ofensivo do Timão. Mãozinha! Sobe bem, sobe firme. Chama pra jogar aí o Devonta. Parou, arremessou de dois, ficou no ar o Mãozinha. Pega o rebote ofensivo. Impressionante a disciplina, a tática do Mãozinha. Muito bom de bola. Foi campeão com a seleção sub-18 brasileira. Lá na Argentina, jogando muita bola. Graham. Vai lá dentro, busca o contato, não encontra a sexta. Isaac pra Mãozinha. Gira na marcação do Wesley. Mãozinha do céu! Uau! E toca o do Landeira. Aí o Zach Graham. Gira pelo meio. Finalização perfeita de Zach Graham. Marshall, que joga a principal divisão do college, né? Do universitário norte-americano. Zach Graham! Daniel, pede da Valta. Vai o Daniel, corte pra fora. Das mãos dele, recolhe o norte-americano. Dá a Valta. Toma! Mike fazendo corta-luz uma, duas vezes. Tenta o passe, não deu certo. Tem batida de carteira do Alexei Borges, que serve Felipe Vezaro. Um bom ataque. Forçando o erro, correndo a quadra, espaçando. Jogadores espaçando e matando bola de três. Ó o Zach. Tem a resposta na mesma medida. Daniel ou no N? Ele tem 20 aninhos apenas. Onde vai parar o Daniel? Aí o Shek. Alexei, hesita, para, arremessa. E aí deu aula, né? Tá pesada na noite de hoje. 10 pontos para o armador do Minas. Alexei Borges. E agora é a vez do Daniel responder. Oliveira, Douglas, Santana, Nelson. Estava no trem aqui assistindo a gente. Vem bola de três! No estouro do cronômetro! Dá a volta atrás do aro. Começa lá atrás com o da volta Thomas, que vem pelo meio, finaliza com muita categoria. Reposição com o Alexei. Recebe o Vezaro. Hesita, vai lá dentro, o Vezaro. E a galera chama a defesa. Apoia. É o torcedor minas tenista. Quase escapuliu a bola. Tudo a volta Thomas. Fica com o rebote o Renan Lenz. 58 a 54. Shaq Johnson. Limpa o lance. Que bola espetacular! Olha o tempo, né? É o Shaq Time. Tem o Shaq Time aqui no Brasil. Incrível o Shaq. Habilidoso, né? Com muita qualidade. Olha o Mike matando uma bola ali, pisando na linha. Do One N, já com 11 pontos na partida. O Shaq com 21. Fazendo bolas de muita qualidade aí, técnica. Agora é a vez do Alexei Borges. O Daniel gira, solta o passe pra fora. Veio o Corinthians no ataque. Tem falta e sexta. Sexta e falta no Shaq. É isso que o Daniel falou, né? O Mike fez uma boa temporada. Não tinha muitos minutos de quadra, mas fez uma boa temporada. Nossa, que bolaça agora, hein? A bola do Daniel Anuene fazendo uma grande partida. Da volta Thomas, recebe do Mike. Passa do corta-luz da volta. Vai pelo meio da volta. Thomas! Sensacional! Tá fora, irmão. 1, 2, 3, Minas tentando prevalecer o fator casa. Bom passe pro Shaq Johnson Sr. Tem toco do mãozinha. Bom bloqueio do mãozinha. E agora desce a colina o da volta. Thomas! Mãozinha! Vem na flutuante, no flutter. Não cai. Rebote do Maicão. Que já puxa a velocidade com o Daniel Anuene. Esse é o da volta Thomas! Da volta Thomas! Valoriza a posse de bola. 4 segundos no relógio. Aí o Daniel. Finta aqui. Belo crossover. Bolaça de Daniel Anuene. Que já puxa o ataque do Corinthians. Bate bola o próprio Daniel. Serve o passe. Vem pra bola de 3. Mike! Nessa noite. Alexei Borges. Chama a jogada. Pede movimentação. Chega perto o Shaq. Dá espaço. Grande jogada. Renan. Não cai. Rebote ofensivo do próprio Shaq Johnson. Hesita. Vai. Uma, duas. Gira na marcação. Sobe. Busca o espaço. E ele anota dois pontos mais. Para um 2, 3, Minas. Shaq. Marcação é do mãozinha. Chama pra bailar. Mais uma finta. Vai lá dentro. Shaq Johnson Sr. Impecável. Crack de bola. Pelo amor de Deus. O que ele fez ali? Corinthians. 6 minutos e 30 para serem jogados. Zach Graham. Começa tudo do Daniel Anuene. Na passada europeia. Bola boa. Bola de 2. Serve Renan Lenz. Na bola tripla não cai. Pega o próprio rebote o Renan. Que vem com Wesley BH. Com violência. Brutalidade. Ai, Cilandeira, né? Parece que não sente a pressão. Aí, o mãozinha com categoria. A bola foi caindo devagarzinho, devagarzinho. Lá na frente o timão são 11 pontos. Faltando 3 e 40. Aí o da volta sobe. É um an. Sexta e falta. Falta e sexta. Contratação. E anota o lance livre. Vem resposta de 3 do Minas. Caiu. Bola boa. Bola importante para devolver o Minas para o jogo. Essa também faz o trabalho sujo. Exatamente. E claro, tem o lance livre. E nessa temporada ele agregou a bola de 3. Já matou 23 bolas em 51 tentadas. Interessa para 12. Bola rápida do Alexei. Bola importante. 23 pontos para ele. Valoriza a posse. O Corinthians. De uma costa a outra. Vem levando. Olha ele. Nice ball. Wesley para a Sheck. Olha para a sexta. Vem para o drible. Pelo meio. Sheck. Solta para fora. Felipe Vezaro. Cai a bola na hora certa. Do menino de 20 anos. Dubrou a marcação. Ele consegue se livrar. Vem Mike equilibrado. Na cabeça do garrafão. Bola boa. Isaac. Anota 100 e 101. Corinthians 101. Minas 84. De novo Felipe Vezaro. Ele não desiste. Ele não para. É a equipe do 1, 2, 3 Minas. Vezaro. Olha para a sexta. Aí o Alexei. Mata de 3. Mais uma bola. O Timão. Na garra. Na vontade. Jogando muita bola. Tem passaporte para a semifinal da Copa Super 8. E aí o...